Começámos a transumância de 2021, cá andamos nós no trabalhinho, saindo madrugada, quer dizer, já se vê qualquer coisa, as luzes ainda estão acesas, estamos aqui a abrir e fechar portões num dos apiários com que as abelhas passaram o inverno, vamos começar a carregar, vai chover como o caralho, amanhã no dia da descarga, hoje é começar a juntar colmeias, 48 cada vez, lá vamos nós para sul, começar a juntar o gado, juntar as flores, assim se faz, em passagem, acelerações de transumância, acho que se pode, treino está a papa, começamos por este que é o que tem melhores acessos e vamos juntar em mais um hoje, os próximos vão ter que ficar para depois da chuva, porque como o tempo está não se consegue tirar a carrinha até a noite dos apiários, abraço bom. Tchau. Tchau.